Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Xilme Labs, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Peck e o... e o... O Gutinho não tá, moço, vocês sabem onde ele tá? Ah, moço, o Gutinho tá... a Carla chegou, tá na casa dele com ela, eu tô bravo, hein Ultimamente, galera, o Gutinho tá ficando na casa lá com a Carla e a gente tem uma grande aventura hoje Uma coisa que eu não acho que vai funcionar, o Mike prometeu que vai funcionar Vai funcionar, vai funcionar, moço, tá vendo esse símbolo aqui na minha camiseta? Tô Bom, será que a gente vai falar pra galera já qual que é o seu plano maluco de hoje no Xilme Labs? Que é um experimento, galera, é um experimento científico que a gente vai fazer hoje, né moço? Galera, depois que a gente entra no Gutinho Depois que vocês gostaram da gente entrar no Gutinho Sim A gente teve a ideia de entrar no Creeper pra ver como que ele funciona Exatamente, então dessa vez a galera já vai tentar um impossível Eu não acredito muito, mas o Mike construiu novamente aquela máquina encolhedora Numa versão modificada E dessa vez a gente vai estar dentro do Creeper pra ver como ele funciona, porque ele explode Como ele explode, como que é ele por dentro e tudo mais Como são os órgãos dele, coisa do gênero, né moço? Sim, moço, mas eu vou lá buscar o Gutinho Bora, mas eu tô com medo Ah, eu tô muito com medo, hein? Será que a Carla vai deixar? Não sei A gente vai dar uma olhadinha aqui na janela Shhh, tá bom, tá com calma, né? Shhh, peraí Peraí, que eu não tô vendo eles aqui Vê a Carla, vê a Carla, a Carla tá ali E o Gutinho tá ali, a gente tá conversando, hein? Meu, conversão mesmo, então não quebra pau, hein? Deixa eu mostrar aqui A gente bate na porta, abre a porta É casa nossa, na verdade, eles só moram aqui Pode abrir Oi, galera, chegamos Opa Ah, mas você não deixou Você sai com meus amigos, hein? Amém O que aconteceu, Gutinho? A Carla não vai deixar de pensar mais, não Ah, Carla, pelo amor de Deus, hein? Vamos parar com isso aí Isso é tão século dois mil e... 2015? 2001? 2001? Tão século 2001 Tão século 2001 Vambora aqui, Gutinho Vambora aqui, Gutinho Carla, é rapidão A gente vai fazer um negócio Que talvez ele... Ó Ele volta hoje É... Talvez ele volta hoje Se nada acontecer errado Então não se preocupa, tá? É... Se der errado Eu só vou explodir Mas vamos embora, moço Vambora, vambora Não contei Vem, Gutinho, vem, Gutinho Vem, Gutinho Aí, boa, Gutinho Vem, Gutinho Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Ih, fuu Tá aguentando Não, hein? Ei, Gutinho Tá com saudade, né, Gutinho Das Aventuras, né? Eu tava com saudade Seis aí Com seis aí Ah, é uma coisa Gutinho, hoje Dessa vez A gente vai entrar Dentro de um creeper Pra ver como ele funciona Tá preparado? Hum, tô preparado não, hein? Bom, você nunca tá Então vamos lá Não faz diferença, né, Mike? Não, Gutinho Não faz diferença Porque ele não faz nada, né? Sim, vamos lá, então Galera, eu peguei uma espada De pedra Assim como o Mike Também pegou Porque a gente não sabe muito bem O que a gente vai encontrar lá dentro Então é melhor a gente se prevenir Vai que acontece alguma coisa Então a gente tem uma espada Dá pra se defender, né, moço? Sim, vai que tem Os anticorpos Tipo do Gutinho lá Sim, verdade Muito bem lembrado, né? Então, ó Vamos lá, então Entrar aqui dentro já Pular pra cá Ir lá na nossa seção B Que é onde tá A máquina encolhedora Mike Realmente vai funcionar, né? Eu acho que sim De acordo com o meu Tá no papo Tá no papo Bom, tamo ferrado, então Se tá no papo Tamo ferrado Não, ele sabe que tá no papo mesmo Esse papo aí É o papo verdadeiro Bom Olha só que da hora Tamo aqui, galera Então a máquina encolhedora Versão 2, né, moço? Sim, versão 2 Que o Creeper tá isolado aqui Preso por esses blocos aqui Olha, ele não ataca Ele tá meio estático Sim Mas aí que tá Eu quero entrar no Creeper Ver o que ele tem E aproveitar esse tempo Que ele tá estático Porque se ele acordar Ou se ele, sei lá Romper esse negócio aqui Ele pode explodir, hein? Então, vamos logo, então Então, galera O lugar azul é pro pack E o lugar verde é pro Mike A gente entra lá E depois a gente puxa Essas duas alavancas O Gutinho entra comigo Tô aí, não Entra Boa, deixa eu fechar a porta aqui Fechei a porta, Mike Tá tudo pronto aqui, moço É só puxar a alavanca É só puxar a alavanca, galera Que, bom Você que sabe, Máquina Puxando a alavanca A gente vai pro dentro do Creeper, né? Então vai Pelos camos ali em cima, né? 3, 2, 1 E vai Funcionou Chegamos aqui, moço Nossa, Mike A gente tá dentro de um Creeper mesmo Olha os dentes desse negócio Que bizarro Nossa, que dente estranho Rapaz, assim que é assim Pior que eu Nossa, o Gutinho É realmente pior que você, hein? Pra mim não existia algo assim Tão horrendo Né? O do Gutinho tinha umas sujeiras em volta Mas o dente do Creeper é podre, Mike Sim, esse dente amarelo Todo Torto Sim Galera, a gente tá fazendo uma coisa aqui Que eu acho que Muito da hora A gente conseguiu realmente Eu não sabia que a máquina iria funcionar de novo, Mike Mas a gente realmente conseguiu entrar Dentro do corpo de um Creeper, galera Mike, já que a gente tá aqui dentro Eu nunca entrei Mas eu sempre quis saber como o Creeper funciona Porque ele explode E essas coisas E agora, Mike A gente pode responder Todas as perguntas que provavelmente A gente tem E a galera que tá vendo o vídeo Com certeza deve ter também Um dia Todo mundo se pensa Pô, por que ele explode? O corpo explode, né? Vamos ter que descobrir agora Vamos lá, então, galera Então Vamos então só se localizar Bem óbvio Mas a gente tá na língua do Creeper Não sabia que o Creeper tinha a língua Mas ele tem Ele tem Como é que ele vai saborear Com essa língua? Né? E a gente tá no dente dele Que é totalmente podre A gente pode ver que tem Alguns filamentos de ossos aqui Tem a baba dele aqui em volta Que é bem estranha E olha aqui, Mike A gente tem o corpo dele aqui, né? Vamos então explorar, né? Vamos até entrar o corpo dele Vamos até entrar Vamos lá, eu sou que eu tô com medo, hein? Não, Guti, vem logo Vem logo, Guti Vai dar tudo certo Vamos lá, então, Mike Mike, uma coisa O Guti não tinha aquela imunidade Que eram meio que umas bactérias Alguma coisa lá Umas células meio bizarras Que ficavam Na verdade nem é bactéria, né? Senão não atacaria a gente Que estavam, tipo, tentando defender O sistema imunológico dele Já porque a gente parecia uma bactéria Parecia uma ameaça Talvez o Creeper tenha alguma coisa O Creeper também tem, hein? Então vamos tomar cuidado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá bom, já que você acha que uma boa ideia Vem por aqui, vamos lá, então Bora A gente tá subindo pra região Meu Deus, o que que é isso? Bom, a região Eita, tem uns mini Creepers ali Você ficou preso aqui nesse lugar Você veio Mike, Mike Então vamos lá, shh Aí, eita Matei, ele dropou o TNT Tem vários aqui, Mike Tem vários aqui Você dropa o TNT, moço E eles, shh, eles falam, shh Você viu? Eu acho, Mike Eu vi, eu vi Ai Eu sou forte, sim Sim, peraí, peraí, peraí Isso aqui eu lembro Isso aqui o Goutinho tinha no nariz dele Talvez isso aqui seja o nariz do Creeper Eu acho que é o nariz do Creeper Mas o Creeper não tem nariz Ah, mas você nunca viu? Você nunca viu de perto? Bom, você tem razão O Goutinho é reto Ele também tem nariz, não Tem sim, oi, que é o meu nariz Verdade, o Goutinho não tem muito bem o nariz Mas, enfim, tinha lá, né? Mas, bom Então, galera, já passamos pela boca do Creeper E agora a gente tá aqui no nariz dele Você pode ver que tem esses blocos verdes aqui Esse negócio verde que eu não sei se é sujeira Ou alguma coisa pelo Creeper ser verde Ah, é sujeira, hein? Eu acho que esse negócio, sim Não sei, ah, Mike Uma coisa, uma curiosidade interessante, Mike Quando o Not criou o Creeper Ele criou por acidente Era pra ser um porco Só que saiu bugado Não sei qual o problema que teve na hora de renderizar E saiu acabando sendo o Creeper Obviamente não saiu verde Rapaz, hein? Essa história de personagens que, tipo Cria um pra virar outro É famosa, hein? No Mortal Kombat também O Wermack Era pra ser o Scorpion Só que ele veio tudo verde Olha que da hora Então, bem legal Então, o Creeper era pra ser um porco Que deu errado Enfim Tem outros Creepers aqui, Mike Mas... Matam, matam, matam Caraca, eu achei interessante Que eles dropam Mixa do TNT, tá ligado? Como se tivessem... Explosivos, né? Realmente o Creeper é um bicho que explode, né? E é boa Mike, tem alguma outra coisa aqui Que leva aqui embaixo Enfim Vamos explorar a primeira parte superior do Creeper A gente tá indo já pelos olhos E cérebro Aqui é os olhos do Creeper, Mike Ai, meu Deus do céu Cuidado, cuidado, cuidado Ih, tu ouvi o barulho? Eu vi, hein? Nossa Nossa, moça Essa CNT É quando estivesse formando Esses mini Creepers Sim, bizarro Já tô com 25 Você tem quantas? Eu tô com 20 Bom, aqui os olhos do Creeper Não tem como a gente acessar Pra ver como que é a visão dele Como a gente poderia fazer Com o Gutin Quando a gente entrou dentro do corpo dele, galera Se quiser ver esse episódio A gente entrou dentro do corpo do Gutin Porque ele tava inchado Encontramos outra pessoa lá dentro Muito loucão Então, se quiser conferir Na descrição do vídeo aí Tem dentro do Gutin, né, moço? Sim, galera Então, confera lá Bom, vamos continuar subindo, moço? Bora Vamos lá, então Eita, você entrou por um buraco aí? Entrei por um buraco ali Você entrou por um buraco desconhecido ali, hein? Terapide, hein? Vamos entrar aqui, então Vamos continuar invadindo aqui Você viu que vira e mexe São uns barulhos bem altos e longos Eu vi Como se fosse o próprio Creeper Fazendo de dentro pra fora Eita, moça Esse Creeper tá respirando, né? Com as peças Rapaz Mike, isso aqui é o cérebro dele, Mike Que da hora Mike, isso aqui eu acho Que é uma das partes mais principais Do corpo dele é o cérebro Ou seja, os sinais que Que tipo, pô Aqui, se o Creeper for explodir Quem controla é o cérebro, provavelmente, né? Sim Tem meio que Esse ligamento aqui com o cérebro O que é isso? Não sei É um negócio meio 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 estranho, né? Como se fosse Sei lá o que é isso, enfim Não sei Não tem como é que tá no cérebro dele Sem meio que machucar ele E danificar Eu acho que tem Mike, tem uma entrada aqui Vamos entrar Peraí, vamos entrar Vamos entrar Você consegue mexer? Tá na parte de baixo O cérebro dele Bora Ah, como se fosse a escada Ele aqui Eita Prescriber vai atacar a gente? Eu não sei Ele tá parado E tem negócio em volta dele Esses ligamentos Será que é isso? Tem na cabeça dele Creeper Oi Creeper Opa Como assim? Como vocês passaram pelo sistema de imunidade do Creeper? Não é possível Calma, calma, calma Calma, relaxa Calma Só estamos aqui para entender melhor o funcionamento de um Creeper Ok Se é assim, então, eu irei explicar Esses blocos conectados ao meu corpo Enviam um sinal a uma enorme TNT Que se encontra na parte inferior do meu corpo Quando acionado, o Creeper explode Bem simples Quem controla o sinal é o cérebro do Creeper No caso, eu Sintam-se livres para dar uma olhada Mas não toquem em nada Ok Rapaz Não é todo dia que a gente vê um Creeper amistoso Que não explode, né Mike? Ele é um Creeper estranho É, mas se ele explodir também no cérebro do Creeper Acho que ele rebenta Esse é meio que o Creeper que controla Todo o corpo, moço Então tem um Creeper dentro de um Creeper que controla o Creeper Sim, não faz o sentido disso, mas tem Bom E aí, Gotinho 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 sumiu por um momento E aí, você tá falando, Gotinho E aí, tá dando a volta Eu falei que é um lugar agradável Gotinho, tá dando o Creeper É, Gotinho, não é um lugar muito agradável não, Gotinho Pra falar a verdade Se você ficar aqui por muito tempo, você vai morrer Porque o Creeper explode no final dos contos Isso aqui vai pelos ares Ah, não explode nada, só Tá bom, então Mike, vamos descer, então Peraí, ele falou da parte inferior que tem a TNT Bora dar uma olhada? Bora dar uma olhada, hein Que é aquela parte, aquela escada lá Que a gente meio que não viu Aquela região lá Ah, aquele negócio meio branco em volta, né Tipo, será que é o osso? Acho que é uma espécie de osso Isso, viu que ele falou que as partes Que são aqueles blocos pretos Conectados em volta dele Que dão um sinal de redstone Eu acho que é de redstone Pro Creeper explodir, né Pra assinar a TNT logo Por isso que eu sugeri que é redstone Vamos ver, então, se a gente consegue encontrar Em algum outro lugar, né Olha aqui Nossa, eu meio que uma escada aqui Bom, eu vou descer Eu tô meio preocupado, Mike Cai aquele lugar grande A gente tá dentro do osso do Creeper? Acho que sim Olha que da hora Será que você vai realmente levar o lugar lá embaixo? Peraí Nossa Que lugar é esse aqui? Caramba, Mike Tem uma TNT gigantesca aqui Que da hora Tem uma TNT gigante aqui dentro da barriga dele, moço Mike, aqueles blocos pretos ali Tão exatamente ali, Mike Eles ligam realmente O cérebro do Creeper a TNT Então ele envia um sinal Que é acionado E a TNT gigantesca Dentro do corpo do Creeper explode E daí ele explode Legal, hein Vou descer, ela vai ficar mais perto? Bora Peraí Nossa, esse é uma parrida É muito perigoso aqui, hein Era melhor pegar a escada ali dentro do osso, né Ah, escada o que é isso? Ah, não tô bom, não Não gosto de escada, não Realmente não gosta não, hein Vamos ver O que tem aqui embaixo? Bom, aqui Tipo, eu entendi aqui A gente pode ver aqui embaixo, hein O que? Tá seguindo Desse aqui, desse aqui, desse aqui Olha só Tem mais ligações aqui Caramba, Mike Moço, moço, moço E se a gente colocar um pouco de TNT aqui? Mike, não é uma boa Por quê? Porque explode o Creeper Não, não, não explode Mike, se o Creeper explodir A gente vai embora Então, a gente arma a explosão E vai embora antes de ele explodir O que você acha? Mas daí o que vai acontecer? Ele vai explodir maior? Você acha? Ah, talvez, hein E como será que ele vira um Creeper supercharger Quando, tipo, cai o raio em cima dele? O que será que muda? Hum, ele fica mais poderoso a explosão Então Bom, parece que tem vários e vários outros tipos de dinamites aqui embaixo, né E realmente, aqueles blocos pretos em volta daquele Creeper no cérebro, galera Realmente são ligados a essa TNT Logo, então, ele realmente aciona e daí explode tudo, né Bem da hora, né Bem legal Ó, o que você acha de tentar explodir? Bom, se você acha que é uma boa ideia, vamos então Cuidado, hein Vamos colocando aqui TTs Making Parts aleatórias Mike acionou uma Mike acionou uma Corre, Mike Vai fugir Ai, Mike, não Ai, a gente matou ele Aconteceu um acidente Aconteceu um acidente Foi culpa menor, hein A ideia foi do Mike Então, Tim, me desculpa Foi realmente, Mike A culpa foi sua A gente quebrou uma máquina colhedora Vai demorar um pouco pra gente consertar ela Pra navegar E entrar dentro de outros mobs, né Que é o plano seu, né, moço Eu quero entrar em vários mobs, moço Eu quero entender como realmente funciona cada mob do Minecraft Não todos, né Porque alguns são simples Tipo a vaca Ou o esqueleto Porque a vaca tem 4 somas E... Deixa eu ver Só o Enderman O Enderman O Cast seria interessante ver como ele gosta daquela bola O Eater O Ender Dragon O Zumbi O Esqueleto não tem nem interior Então não tem muito É, o Esqueleto é só o Esqueleto mesmo Sim Mas a gente pode entrar dentro desses todos os outros mobs, vamos dizer assim, do universo de Minecraft Mas esse episódio, galera, vai ficando por aqui Obrigado aí, TC, né Interaction, Tazercraft, né Sim, galera, que eles construíram um mapa aqui pra galera que vocês gostam bastante E você vai poder baixar o mapa aí na descrição, né, moço Sim, no Facebook deles daqui a alguns dias Ou provavelmente no dia que esse vídeo estiver saindo Eles vão deixar pra download o link do mapa Lembrando, pra você não sabe quem é ITC Eles cuidam também do mapa do Herobrine O Retorno, eles fazem algumas modificações no mapa Eles também fizeram um mapa dentro do Gutinha Onde a gente realmente entrou dentro do Gutinha Explorou toda a região E eles fizeram recentemente, Mike, no último episódio Aquele mapa do desafio Onde a gente resgatou a carga Não, e eles fazendo o mapa Eles são muito bons, sinceramente Muito bons mesmo Sim, vocês viram os incríveis detalhes Que eles botaram nesse mapa do Creeper E o projeto realmente vai continuar A gente vai explorar outros mapas também Que no caso são outros interiores Outros mobs Que nem o Mike acabou de falar Sim, então eu recomendo os mobs Que vocês querem que a gente entre E o que tiver mais curtido aí na página Do Facebook e do YouTube A gente vai entrar, moço Sim, então vai na página do Facebook E comentei Eu quero que vocês entram dentro de um Guest E se você concorda com a pessoa Que comentou isso, dá um joinha Desde que vê no final qual tem mais joinha A gente fala Pô, então vamos fazer esse mob, né moço Sim Então é isso, né Então é isso, galera O vídeo que eu ando por aqui Espero que vocês gostaram desse vídeo E tchau 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 Tchau, pessoal Tchau, Tim